Você está aí em destaque, está se destacando bastante, causando aí inveja em outros colegas que querem tomar o seu lugar. Esteja atento aí para a vitória. Está aí com uma sorte aí, né? Inesperada em jogos nos próximos dias. Então, para quem curte um joguinho aí, né? Bora então se arriscar, tá? Só não vai jogar muito, né? Gastar todo o seu dinheiro também em jogo, tá? Um pouquinho não faz mal para ninguém, né? Bora se arriscar então. Sai três cartas maravilhosas aqui, tá? Para você virgem na parte amor, né? Na parte amorosa. Vejo que a relação está aí muito mais positiva, uma união harmoniosa, né? Profunda, de muita confiança, tá bom? Espero que eu tenha ajudado, trazido alguma coisa que te sirva aí, né? Para os próximos dias. Virgem, tudo bem com você, virgem? Como você está? Essa sua energia da semana, vamos ver o que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo. Vai estar aí com a mente aberta, virgem. Se sentindo leve e autoconfiante. Fala sobre novos começos e a importância aí de ter pé no universo sem se apegar ao passado e ou, né? Se apegar aí também ao futuro. Segue o seu destino e não complique muitas coisas. Energia de trabalho para você. Novas oportunidades e necessidade também de arriscar-se, né? Sem medo do que irá acontecer, pois você merece chegar aonde deseja. Possivelmente um novo cargo ou desafio profissional irá surgir, trazendo aí mudanças, né? Energia de ânimo e empolgação para você. Apenas tenha aí cuidado com a ansiedade, por conta de tantas expectativas. Confie na sua capacidade e acredite no que o universo, né? Tem guardado para você. Outras pessoas, né? No trabalho, como que vai ser, né? Porque todo mundo ali, né? É uma energia geral. Nem todo mundo vai estar ali vibrando na mesma energia. Então, eis aqui outra energia, né? Fala muito aqui de competição e a necessidade aí de lutar, né? Para manter a sua posição, né? Dentro do trabalho. Possivelmente você está aí em destaque, está se destacando bastante. Causando aí inveja em outros colegas que querem tomar o seu lugar. Esteja atento aí para evitar, né? Conflitos e frustrações também. Pode tratar-se também aí de uma fase, né? Difícil e com desafios, né? Surgindo, né? No meio aí de um projeto. Porém, tenha persistência e irá superá-lo. Sim. E para aqueles que estão sem trabalho, não é? Brooks e eu, né? Estou aí na procura de emprego. Como será? Aqui eu diria que é um sim, tá? Grandes possibilidades aí, porém, tem que mover-se, né? Vem convidando a você a se movimentar mais, mover-se, né? Arriscar-se mais aí e sem medo também, tá? Pois o não você já tem. Agora você tem que correr atrás do sim, não é verdade? Então, te desejo boa sorte, certo virgem? Dinheiro, Brooks, e como será aí no dinheiro? Vejo uma certa preocupação financeira, mas também fala aí de você estar comparando, né? A sua situação financeira com a de outras pessoas. E por isso você está se sentindo aí desanimado, desanimada, hum? E você pode estar também aí pensando e lamentando, né? De propostas recusadas ou oportunidades perdidas por conta da sua postura passiva, hum? Procure focar aí na gratidão pelo que você já tem. Olhe, né? Com mais atenção aí para a sua vida e você verá que oportunidades irão surgir para você, hum? Essa fase vai passar te trazendo aí melhores perspectivas e aprendizados. Dinheiro pode entrar também aí para alguns virginianos e virginianas, tá? Essa energia para quem realmente, né, vai ressoar, tá? Então, tenta colocar aí, né, na sua energia, tá bom? Então, pode vir aí algum pagamento ou algum dinheiro inesperado chegando aí para você, virgem, sim. Por exemplo, né, você tinha emprestado um dinheiro aí para um amigo ou um familiar, né? E de repente essa pessoa pode estar ali te devolvendo, né, esse dinheiro. Mas também não descarto que você está aí com uma sorte aí, né, inesperada em jogos nos próximos dias. Então, para quem curte, né, um joguinho aí, né, bora então se arriscar, tá? Só não vai jogar muito, né, gastar todo o seu dinheiro também em jogo, tá? Um pouquinho não faz mal para ninguém, né? Bora se arriscar então, já que você veio com sorte, né? Agora é a parte mais esperada, né, para as pessoas, não é? É amor, Brux, como será aí no amor para vir, nem amor em casal? Sai três cartas maravilhosas aqui, tá? Para você, virgem, na parte amor, né, na parte amorosa. Vejo que a relação está aí muito mais positiva, uma união harmoniosa, né? Profunda, de muita confiança, tá bom? Boa fase, né, para os casais de conexão também. E felicidade, traz viagens. Você pode estar também aí programando, né, para viajar também nos próximos dias, tá? O casal em família, né, pode ser a viagem aí em casal ou em família também. Veio também aqui, virgem, uma forte energia para gravidez também, tá? Então quem gosta, gosta, quem quer, né, quem pode, quem deseja, sonha ali com uma gravidez, então bora lá, né, colocar isso em prática. Agora quem não pode, por alguma razão, algum motivo, então bora se prevenir, porque as energias vão estar bem propícias aí para os próximos dias, tá bom? E os solteiros, Brux, será que tem aí alguma coisa para mim, não é? Será que tem, Brux? Sim, tem sim aí, grandes chances, tá? De um novo amor surgir em sua vida aí nos próximos dias. Mas também fala aqui que tem grandes possibilidades de alguém ressurgir aí com muita força, novamente aí nas suas energias, tá? O que, Brux? Você está falando de um ex? Sim, é isso mesmo, tá? É seu ex, sua ex, né? Ainda não te superou e pode dizer isso na sua cara aí nos próximos dias. Brux, uia, que o bicho vai pegar o lalá, não é? Ai, e agora, virgem, o que você vai fazer, hein? Se o seu ex bater aí na sua porta, não é? O que você vai fazer? Bom, isso já é com você, né? A Brux não tem nada a ver com isso, eu apenas trago aqui o que as cartas vêm trazendo para você, certo? Outras coisas para você, virgem. Alguém aí, né, se arrepende muito por não ter aí escolhido você. Bom, aqui tem, né, uma pessoa que está, não está nada bem, tá? Essa pessoa está bem mal, muito mal mesmo, tá? Essa pessoa fez aí uma escolha no passado, pode ser, né, Entre você e uma outra pessoa, hoje sente, percebe que fez a escolha errada, Mas não sabe como consertar isso, se é que isso tem conserto, não é? Estamos falando aí de pessoas e não de mercadorias, né? Que você escolhe, compra, né, e depois se arrepende e devolve, né? Ou tenta devolver, não é? Aqui se trata de pessoa, sim, né? Você não é uma mercadoria, você é uma pessoa e tem sentimentos, certo? Aí, de repente, essa pessoa, né, esse ex, né, Esse arrepende e quer voltar, assim, do nada, né? Pra quê? Por quê? Não é? Pra ver o estrago, né, ali que ele ou ela fez em você ali no passado, né? Ou só agora, né, só agora, realmente, né, ali, te ama? Como assim, né, descobriu que te ama somente agora? Hum, como assim, não é? Bom, na real, manda essa pessoa aí, ó, se tratar, Hum, aí tem terapia, tem psicólogo, tem psiquiatra, não é? Você não tem obrigação de sequer, sequer, de receber aí essa pessoa, certo? Muitos virginianos, virginianos podem ter sido aí abandonados, né? Abandonados aí pra essa pessoa, essa pessoa não teve aí piedade, compaixão, Alguns tiveram filhos, né, com essa pessoa aí, hum, mas tem energia aqui de criança, né, na mesa, tá? Então, alguns virginianos aí, é, ficaram sozinhos aí com os filhos, sim, hum, Sem dinheiro, né, com dívidas, preocupações, com o bem-estar aí dos filhos, E agora, né, como que eu vou fazer, hum? Brux, eu, é, vendi tudo, né, tudo que eu tinha, não restou nada, hum? Hum, hum, passei por uma fase aí muito difícil, não quero passar por isso novamente, nunca mais, hum? Bom, se você não quer, né, passar por essa situação aí novamente, virgem, então, Não permita, né, que essa energia, né, dessa pessoa aí, volte aí na sua vida, hum? Hum, é, você não tem nenhuma obrigação com essa pessoa, se você tinha, né, essa obrigação, E isso morreu no dia em que ele ou ela ali, né, foi embora, né, te abandonou lá no passado, não é verdade? Bom, bora lá pras suas precauções, virgem, veio aqui um alerta na saúde, hein, virgem? Hum, hum, aparentemente você está bem, mas há coisas aí, né, doenças, né, silenciosas, É, que, que, que tá dentro do nosso corpo, né, que não faz barulho, não dói, né, é silencioso, né, Mas, é, que tem ali um certo risco, um certo perigo, então, cautela, né? É, é, podendo existir aí uma intervenção cirúrgica para manter ou restaurar, né, o bem-estar, Ou seja, essa doença silenciosa pode aí, né, não digo nos próximos dias, mas aí no futuro, Bem próximo, né, ter que passar por uma intervenção cirúrgica, sim, Então, bora lá cuidar um pouco mais da sua saúde física, certo? A estabilidade e a cura são possíveis, tá, mas uma ação decisiva, né, tem que ser tomada, né, Por exemplo, em fazer uma cirurgia, né, de repente você precisa, tem a necessidade ali, né, De fazer uma cirurgia para garantir, né, a continuidade aí da sua saúde, seria isso, tá? É, pra muitos não vai ter uma escolha, é, fazer a cirurgia ou não fazer a cirurgia, Pra muitos, vem aqui, tá? É, vai ter que fazer essa cirurgia para o seu próprio bem, seria isso, Mas, é, se é pro seu próprio bem, né, bora lá então encarar essa cirurgia, tá? É, vai correr tudo bem, não vem falando de morte, não vem falando de coisas ruins aqui, tá? Apenas vem um alerta falando que pra uns, né, não é todos virginianos, Para alguns virginianos, sim, vai ser necessário fazer essa cirurgia para o seu próprio bem, seria isso, tá? Somente isso. Ah, cuidado, fumantes, hum, e os que gostam aí, né, de uma cervejinha, né, tome cuidado, hum, Bora tentar diminuir aí o consumo, né, para o seu próprio bem também, tá? Cuidado com o coração, principalmente aqueles que já teve problema ou tem problema no coração, Vem alerta aqui com o coração, vem alerta com o colesterol, no sangue, na pressão também, tá? Ah, e vem falando de insônia, muitos virginianos podem estar passando por momentos de insônia aí nos últimos dias, né, E tá sentindo também com aí uma leve depressão, virgem, eu vejo pernas, um certo cansaço aqui na perna, Dor nas pernas, pernas inchadas, pés inchados, seria isso. Aqui fala também de muito cansaço físico, bora tirar um tempo para você, para você poder estar ali descansando. Trabalhar é bom e precisamos, sim, mas temos que também ter ali o limite disso, né, e tirar um tempo para o seu próprio descanso, não é? Se não, não aguenta, não vira, não dá, não é? Ah, vem falando de náuseas aqui também, tá? Para alguns virgens, pode estar sentindo náuseas aí nos próximos dias. Ah, virgem, é um assunto que eu não gosto muito de tocar, mas veio alertando aqui também, Infelizmente, acidente de trabalho, para alguns pode até ter ocorrido aí nesses últimos dias, Para outros virginianos, isso está ali ainda em aberto, né, tipo, Então, independente do ramo que você trabalhe, tá? Tenha, dobre ali, redobre a sua atenção, né, dentro do local do seu trabalho, tá? Porque tá, veio aqui, né? Sim, risco de acidente dentro da área de trabalho, tá? Conselho para você, virgem, para os próximos dias. A vida é um campo vasto, onde plantamos nossas ações e intenções. Embora tenhamos liberdade aí para semear, a colheita é inevitável, não é? Para transformar esse campo em um terreno fértil e produtivo, é essencial eliminar as ervas daninhas internas, não é? Aquelas atitudes e pensamentos que impedem nosso crescimento. Ao fazer isso, preparamos o solo para uma vida mais abundante e próspera, Onde cada colheita reflete, né, o cuidado e a dedicação que investimos. Bom, bora lá então agora para a sua energia dos anjos e os arcanjos. A sua primeira energia é do arcanjo Uriel, número 19. Saúde brilhante, vem falando que essa saúde tá brilhante, apesar de vir aqui um certo alerta, né? Mas vocês tem que levar em consideração, que essa aqui é uma energia geral. Muitos vão sim estar ali com a saúde brilhante, vibrante, outros nem tanto, certo? Fala da comunidade, hospitalidade, fala de boa sorte, realmente virgem veio com boa sorte e finais felizes. Tornar-se parte aí de uma comunidade unida ou família escolhida também, né? Comemore com o arcanjo Uriel e alegre notícia que o espera. Transforme seu rosto no sol e desfrute das bênçãos do divino. Essa cartinha também vem falando de anúncios alegres. Esses anúncios alegres poderiam ser ali noivados, casamentos, gravidez ou alguma formatura, tá bom? E a seguinte energia veio aqui, o As de Gabriel. É um presente de paixão, oportunidade e inspiração. A chance aí de fazer algo incrível. Uma sensação de admiração. E a terceira e última energia vem aqui do arcanjo Michael, número 4. Insights que vem aí da sua meditação silenciosa. A necessidade aí de mais sono ou folga. Olha, só vem confirmando, né? Busque alívio do estresse. Bom, virgem, essas foram as suas energias. Deixa eu ajeitar aqui. Essas foram as suas energias da semana. Espero que eu tenha ajudado, fazendo alguma coisa que te sirva aí, né? Para os próximos dias. E nos vemos no próximo vídeo, não é? Gratidão, virgem! Tchau! Tchau! Tchau!